Alô, alô, salve, salve, queridos amigos da TV Solnick, da TV 247, bom dia, sejam bem-vindos ao primeiro programa de hoje da TV Solnick, deixa eu ver se eu encontro uma luz melhor, agora sim, é uma luz melhor. Estou falando ao vivo de São Paulo, hoje dia 1º de outubro, terça-feira. São oito horas e pouco, oito e meia, mais ou menos. Continua a polêmica em torno do Lula, aceitar ou não o semiaberto. Eu até aqui estava defendendo a semi-liberdade, o semiaberto, mas com as novas informações de hoje, eu acho que o Lula tem razão, tenho certeza que Lula tem razão em rejeitar o semiaberto, isso porque se ele aceitar o semiaberto, ele vai perder a possibilidade da anulação da sentença, anulação da sentença, porque ainda neste mês, em outubro, deve ser votada a questão da prisão da segunda instância, da prisão em segunda instância. Se a prisão em segunda instância for rejeitada pela STF, que é o correto, que é o que diz a Constituição, Lula sai livre da cadeia. E se ele pedir o semiaberto, não terá direito a essa anulação da sentença, é por isso que o Lula insiste em rejeitar o semiaberto e eu concordo com ele, ele tem razão. Lula tem razão, Lula tem razão, Lula tem razão, mais uma vez tem que reconhecê-lo, Lula tem razão. Escreve Merval Pereira, política faz de Lula um réu em situação inédita. Bernardo Melo Franco, estratégia de Lula divide o PT. Estratégia de Lula divide o PT. Mas é o seguinte, Lula tem razão, Lula desafia a Lava Jato e diz não barganhar de verdade é a manchete da Folha. Quer dizer, Lula está em todas as manchetes, está na Folha, está no Globo, porque ele criou uma situação inédita. Recusou o semiaberto. E agora caberá ao STF resolver, porque a juíza, se a juíza tomar uma decisão desfavorável é o Lula, ele vai ao STF. O STF vai dizer se o preso pode ou não recusar progressão de pena. Porque há controvérsias. Alguns juristas acham que não pode recusar e alguns juristas acham que pode. Na dúvida, quem decide é o STF. Por isso que o STF é tão importante. As leis brasileiras levam a interpretações. As interpretações geram dúvidas. E quem decide dúvidas é a última instância, é o STF. Lula tem razão. Oi, Lula tem toda razão. Eu discordei dele no começo, discordei dele no começo, mas eu reconheço que o Lula tem razão. Bom dia, Sônia Vitschair, há quanto tempo? Tel, Raquel Guimarães, desculpe falar de boca aberta, desculpe. O Lula tem razão. Fala, Faustão. Esse aqui é o Faustão, que é o animador da Padaria Real. Tamo junto. Garstom e personal humorista. Tamo junto. Newton. O melhor garçom de São Paulo. Mas nem garçom, garçom é... Já estou há 30... 29 anos. 29 anos. Vai aposentar quando? Quatro anos. Quatro anos? Pô, então você vai conseguir se aposentar. Vou, pô, acho que vou. Vou. Com essa reforma e tudo. Com tudo. Vai dar um... Vai dar uma rasteira na reforma. Ah, mas vai ficar bom. Você não foi atingido pela reforma? Não, não, não. E vem cá, você acha que o Lula tem que sair da cadeia ou não? Não, não, o Lula não tem que sair da cadeia não, tem que ficar mais um pouco lá. Eu cumpri 12 anos dele. Que 12 anos, tá louco. Quem cumpre 12 anos, tá louco. Não é isso, pô. Você não respondeu certo a minha pergunta. Quantos anos ele foi condenado? 12 anos, 8 meses e 11 dias. Não, aí você não viu a segunda parte. Depois a p*** foi revista para 8 anos. Caiu para 8 anos. E você sabe como é que é a lei brasileira? Ah, certo. A lei brasileira... Não, um sexto. Um sexto? Não, um sexto da pena vai para o semiaberto. Isso. Não é ainda para casa, é o sino aberto e tal. Câmbio da cadeia, bota. Né? Câmbio da cadeia não, ele tá na sala reservada porque ele é um ex-presidente. Isso. Mas a questão é a seguinte. Câmbio da cadeia. Há uma controvérsia se o preso pode ou não aceitar a progressão de pena. Isso, exatamente. Se ele aceitar a progressão de pena, ele perde a anulação da sentença. Ah, entendi. Que vai ser votada nos próximos dias. Isso. Ou nas próximas semanas. Você sabe por quê? Porque a lei brasileira, que é a Constituição, no artigo 5º, a lei diz, ninguém pode ser preso antes de serem esgotados todos os seus recursos na última instância. Só que, desde 2016, o STF decidiu que é possível ser preso depois de condenado em segunda instância e não da última. O que é contrário ao que diz a Constituição. É. Nos próximos dias deverá ser votada essa questão pelo STF. Se o STF voltar ao que diz a Constituição, ao que diz a lei, prisão só depois de outra instância, o Lula vai para a rua. Porque ele está preso depois da segunda instância, você entendeu? E se ele aceitar o semiaberto, ele perde esse benefício. Por isso que o Lula tem razão. É melhor ele continuar, por enquanto, a Polícia Federal, esperando esse julgamento. Por isso que o Lula tem razão. Eu não estava entendendo também, eu estava achando que o Lula não tinha razão, mas hoje a luz da... Mas por mim ele tinha que ficar preso lá. Ele tinha que ficar mais um pouquinho. Como assim para você ter que ficar preso? Tem ele. O Aécio Mendes nem está preso, nem foi julgado. Como você quer que ele seja preso? Ele, Lula, Aécio Neves, Fernando Henrique... Fernando Henrique também, o que ele fez? Tudo cana, tudo cana para eles, tudo. Por quê? Todos. Não, chega de cana. Cana é para p******. O negócio errado foi que prenderam o Lula, mas não prenderam esse vagabundo de Sérgio Neves. Eu acho injustiça. Mas por que prenderam o Lula? Ladrão, pô. Ladrão? Roubou teu coração? Newton, o puritivista, eu não vou votar você para o STF. O Newton também está afrontando a Constituição. Não vou votar você para o STF, não. Não vou votar em você para o STF porque você está afrontando a Constituição. Não, senhor. Claro que está afrontando. Você é inconstitucional. Você pode ser preso, Newton. Cuidado. Cuidado, Newton. Sonia Vitschaya. Não vamos chamar de besta, pelo amor de Deus. Não, você está enganado. Não é besta. Ofender não resolve nada. Resolve assim, a gente desabafa. Mas, na prática, não resulta em nada, ficar xingando o outro de besta. Não, ele tem uma opinião equivocada. O Lula tem razão também tinha uma opinião equivocada. Mas, diante das informações de hoje, da Mônica Bergamo, reviu a solução. O Lula tem razão. Daqui a pouco, seu Hugo, tudo bem? Você palmeirense, não? Não torce. Não torce? Achei um brasileiro que não torce, hein? Como é que você conseguiu escapar a essa imposição social? Eu, quando cheguei ao Brasil, fui obrigado a escolher um time. Senão, não podia existir. É, era assim. Benfica de Portugal. Ah, então você torce por alguém. Ó, Newton. Não vou votar em você para o STF, não, hein? O Newton, eu acho que o Lula tem que ficar preso. Pô. Quem tem que ficar preso? Como assim? O Lula tem que ficar preso, pô. Tem que comer a vida dele. Por que não? Por que que não? Porque você viu alguma prova de que ele era dono daquele apartamento? Você viu alguma prova? Mas todo esterionatário é assim, todo ladrão é assim. Exterionatário, meu Deus. Ele nem é acusado de esterionato. O traficante é assim. Ele não é traficante. Todo mundo faz isso. Nunca põe nome de laranja. Vai pôr no seu nome. Vai segurar seu bem, ó. Ah, não tem nome. Meu pai tem visto homem. Meu pai, que tá morando no Mercedes-Benz, 29 anos. Meu pai, ele não tem visto. Negociava na época. Negociava demissão, pô. No Mercedes-Benz, pô. Mas acaba a greve. Você manda só 200 embora. O Mercedes-Benz falou, não, não. Vamos mandar 500 embora. Ele falou, não, não. Manda 200. Negociava a greve, pô. Ele sempre foi ser vergonha. Sempre foi. Ele sempre foi ser vergonha. Que isso? Sempre foi. Declarações bombásticas. Acusações infundadas do Newton, a padria real. Apesar de ser palmeirense, o que deve ser admirado, Newton demonstra desconhecer a Constituição brasileira. Mas não há de ser nada. Vou continuar amigo do Newton, apesar de ele não entender que o Lula não deveria estar preso. Nenhum presidente da República é preso, acusado de receber um apartamento. Isso é um absurdo. Nós vamos em frente. Não tem problema. Discordar é um direito. Concordar ou discordar é um direito de todos. Natália Brito, bom dia. Helena Porto, bom dia. Vai trabalhar, Bolsonaro. Glaucia Tavares. Vai trabalhar, Bolsonaro. Vai trabalhar, criatura. Deus não ajuda quem ama a ditadura. Ele é pior. Ele é um cara que quer fazer ditadura, pô. Isso aqui é uma ditadura? Isso aí é coisa pra conviver. Ditadura nada. Ditadura. Você achou que tá muito barulho que deve pra pensar em... Não, não. Não, tá ótimo. Porque assim eu discuto com o Newton, na padaria... Ali eu fico sozinho, pô. Fico no... Num semi-aberto ali. Eu quero de verdade. Fora a VAR. Isso sim. Fora a VAR. Chega de VAR. Lula tem razão. Lula tem razão. Quer ver por quê? Não é o Nelson Mandela. Quem? Você quer fazer o Nelson Mandela. Isso aqui é o Xi Jinping. É o chinês. Não, ele vai nesse daqui. Esse país aqui. Ele quer fazer... Que fosse o Nelson Mandela. Não é fazer. Não é fazer. O Nilton apoiou também que não valia nada. Não valia nada? O cara uniu a África do Sul, meu. Uniu a África do Sul. O sotô foi bom. Ih, meu Deus do céu. Olha, é o seguinte. O Nilton vai ser reeducado na escola. Ele vai ter que abandonar o seu serviço aqui. Vai ser reeducado para aprender a história do Brasil. História do Brasil. História da África. Vai trabalhar. Quem ficou? Ficou milionário. É? Tem certeza? Vai trabalhar, Bolsonaro. Vai trabalhar, criatura. Vamos aos jornais que é melhor. Vai. Vamos aos jornais. Lula diz não querer regime semiaberto pedido pela Lava Jato. Estratégia do ex-presidente é anular sentença e voltar a eleições. A estratégia do ex-presidente é anular a sentença que o condenou e recuperar o direito de disputar eleições. Os procuradores da Lava Jato alegam que Lula já cumpriu o sexto da pena e tem bom comportamento, o que garante a progressão. Juristas divergem sobre se o preso tem o direito de recusar mudança de regime. Quer ver o que diz a coluna da Mônica Bergamo? Que é isso que me fez mudar de opinião. Eu até, até ler essa nota da Mônica Bergamo, eu achava que o Lula deveria aceitar a progressão da pena. Mas mudei minha opinião. Lula tem razão. Olha o que diz a Mônica Bergamo. Olha o que diz a Mônica Bergamo. O presidente do STF, Dias Toffoli, pode colocar em pauta das próximas semanas o julgamento da prisão de condenados depois de julgamento em segunda instância. Em discussões com colegas, ele sinaliza que a data pode ser anunciada em breve. A decisão pode beneficiar Lula, caso ele não saia da carceragem antes dela ser tomada. Então, esse é o detalhe. Se ele sair da carceragem, ou seja, se ele aceitar a progressão da pena, ele perde esse benefício. Se o STF confirmar que a prisão em segunda instância é ilegal, se ele aceitar a progressão da pena, ele perde esse benefício. É por isso que ele está resistindo. E tem toda razão. Aí prossegue a Mônica Bergamo. O voto de Rosa Weber é mistério. O voto de Rosa Weber é que vai decidir. Essa questão da segunda instância. O voto da Rosa Weber é mistério. Mas os questionamentos da ministra sobre o momento em que o tema entrará em debate estão sendo lidos como concordância com a tese de que a prisão em segunda instância é ilegal. A justiça do Rio decidiu na semana passada que um preso passasse para o regime semiaberto mesmo contra a vontade dele. A defensoria pública já recorreu. A progressão de pena é um direito, não é uma brigação, diz o defensor Leonardo Rosa Mello da Cunha. Não é raro, diz, presos recusarem o benefício, como Lula sinaliza que fará. Alguns moram em regiões de milícia e temem que o uso da tornozeleira os deixe marcados como bandidos que devem morrer. As famílias de presos que passam para o semiaberto perdem o direito ao auxílio reclusão. O condenado corre o risco de não conseguir emprego que garanta sustento e prefere seguir no sistema fechado. Com desemprego recorde no Rio, muitos conseguem trabalhos tão precários que o vencimento mal cobre o custo da condenação. Já presos transexuais preferem ficar onde estão para não se separarem dos companheiros. Lula tem razão, Lula tem razão. Eu mudei uma opinião diante dessa informação. Eu desconhecia que ele perderia o direito à liberdade plena em função do julgamento da segunda instância, se ele passar para o semiaberto. Lula tem razão. A primeira tiragem do livro de Rodrigo Janot, nada menos que tudo, de 12 mil exemplares, já foi todo enviado às livrarias. A editora Planeta disse que uma nova repressão de 10 mil exemplares já está sendo realizada. Janot desabafou com o interlocutor nessa semana. É muita porrada. Ele sofreu a operação de busca e apreensão na sexta-feira, depois de revelar que planejou matar o ministro Gilmar Lendes. Janot tem se queixado também da busca em seu escritório de advocacia, instalado há apenas três meses. Segundo ele, o local nada tem a ver com o eventual crime pelo qual possa ser investigado. E então, o que vocês acham? Lula tem razão ou não tem razão? Quero saber a opinião de vocês. Porque o importante da TV Somnico não é o que eu digo para vocês, mas sim o que a gente conversa. Esse é o conceito da TV Somnico. Eu quero conversar com vocês. Quero saber a opinião de vocês. Podem me contestar, evidentemente. Agora dá para entender melhor por que os procuradores da Lava Jato queriam ser me aberto do Lula urgente para evitar a liberdade plena do Lula. Só agora está dando para entender. E eu dou toda a razão ao Lula. Vamos ver aqui no Globo as opiniões a respeito da questão Lula. Vamos ver. Merval Pereira, política faz de Lula um réu em situação inédita. Só se fala em Lula. Durante o fim de semana só se falou em Janot. Janot, o senhor me prometeu Me dar um tiro, até agora não me deu Já faz dois anos que isto se passar E até hoje, esse tiro não chegar Paulo Rosa disse que Lula tem razão sempre Bom, devo reconhecer que nesse caso eu perdi a razão e ele tem razão Mas não quer dizer que ele sempre tem razão No ano passado, por exemplo, acho que ele tomou uma decisão errada De insistir que ele seria o candidato, mesmo com a renda ficha limpa E indicar o Haddad. Eu acho que aí ele se equivocou Mas no caso atual ele tem toda razão. Eu reconheço que Lula tem razão Merval Pereira, um caso curioso O ex-presidente Lula dizer que só aceita sair da prisão se for absolvido Ou tiver o julgamento anulado É uma declaração tão política Quanto ele considera política A decisão dos procuradores de Curitiba De pedir a progressão da sua pena Lula não tem o direito de recusar a progressão É discutível Alguns juristas dizem que sim, outros dizem que não Lula não tem o direito de recusar a progressão Assim como o Ministério Público Como parte da ação Pode pedir a progressão da pena Mas a defesa de Lula não pediu E ontem ele se reuniu com advogados e políticos Para definir sua estratégia Se for obrigado a catar uma provável decisão De ir para o regime semiaberto Lula não quer usar a torosereira eletrônica Nem ter que voltar à noite para a prisão A decisão será da rigorosa juíza Carolina Lemos Mas qualquer decisão dela Em qualquer decisão dela Cabe recurso ao STF Este é um caso singular Provavelmente inédito De um preso que não quer progredir De regime prisional E impõe condições para aceitá-lo Não é, como acabamos de ver Não é inédito Então o Meval Pereira também está mal informado Como eu estava até ontem Mudei de opinião Abel Alves Se a Globo diz uma coisa O certo é fazer o contrário Não acho Não acho Nem sempre Não dá para seguir essa regra também Porque a Globo diz o certo ao contrário Vai ser curioso se, por exemplo A juíza determinar a progressão de regime E a defesa recorrer contra a decisão Pedindo que Lula fique preso Em regime prisional mais grave Não vai ser mais grave Ele não pode sair da sala reservada Porque ele é o ex-presidente da república Na visão dos procuradores Resumida nas palavras do procurador Marcelo Ribeiro Foi cumprido o requisito De tempo para a progressão Que tem duas fases Uma é de direito do réu A outra de obrigação do estado Nessa situação O ministério público Como fiscal da lei Deve pedir E mesmo se não pedir A justiça deve dar Porque o estado não pode exercer Mais poder do que Mas há controvérsia Isso não é definitivo Do mesmo modo Que uma pessoa sem condenação Não pode ser levada à prisão Pois é O que diz a constituição É que a pessoa só pode ser levada À prisão Depois da condenação Do último recurso Depois de perder o último recurso Na última instância Que é o STF E não a segunda instância Essa é a contradição Que estamos vivendo Um condenado Não pode ser mantido Em regime prisional Mais gravoso Do que a lei determina Ainda que queira Só pena de excesso de poder Preenchidos os requisitos Para a progressão O estado só pode exercer O poder de manter o preso No regime que a lei determina O ex-presidente Deve receber o tratamento da lei Nem mais nem menos O pedido de progressão Feito pelo Ministério Público É obrigação Como qualquer réu Eu discordo do Merval Pereira Lula tem razão Lula tem razão De não estar preso Qualquer país Só prende o presidente da república Se constatar Roubos de um bilhão Você entendeu? O presidente da república Ser preso Por causa de um apartamento De 200 metros quadrados É ridículo Não, não é ridículo não O cara pode roubar Uma moeda de um real Pode roubar um milhão É a mesma coisa Debate momentoso Na padaria real É a intenção da coisa É a intenção que vale Não, senhor Um milhão Um milhão Para mim é a mesma coisa Mas a prisão Só depois da última instância É o que está na Constituição Última instância Demora 20 anos É o que está na Constituição Está vendo? Nem todos os palmeirenses Têm razão O Newton é palmeirense E eu discordo dele Apesar de eu ser palmeirense também A quarta STF Mas está na lei Está na lei Tem que obedecer Olha, quem discorda da Constituição Pode até ser preso Vamos ver aqui Mais artigos do Globo A respeito do Lula Lula tem razão Repito Até ontem Vocês sabem Eu discordava do Lula Mas ao saber Que se ele aceitar O semiaberto Ele perderá O direito A liberdade Se a segunda instância Cair Se a prisão Em segunda instância Cair Eu dou toda razão Ao Lula Armadilhas para Lula Escreve Bernardo Mello Franco Preso Há 542 dias O ex-presidente Lula Está diante De duas armadilhas Uma delas Foi montada Pela Força Taré Da Lava Jato A outra Pela sua própria Estratégia de defesa Vamos ver O que diz Bernardo Mello Franco Meu colunista favorito Na sexta Na sexta passada Os procuradores Pediram que a justiça Mande o petista Para o regime Semiaberto Ele tem motivos Para desconfiar Do surto De generosidade Dois dias antes O Supremo Formou maioria Para rever Uma série De sentenças Da Lava Jato Para Lula A força tarefa Percebeu Que seria derrotada E decidiu Se antecipar Oferecendo a ele Uma meia vitória O ex-presidente Poderia sair Mas teria que obedecer A uma série De condições Ao que parece Deltan Dallagnol E companhia Não contavam Com uma recusa Num gesto Ousado O petista Informou Que não aceita Barganhas Para deixar a cadeia Não troco Minha liberdade Pela minha dignidade Afirmou Em carta Escrita A mão A atitude Gerou Um impasse Afinal Um réu Condenado Pode rejeitar A progressão Da sua pena E ficar Na cadeia Lula Sustenta Que é um Preso Político Portanto Não aceita Nenhum benefício Que possa soar Como favor Ou caridade Ele Reivindica Que o Supremo Anule integralmente A condenação Imposta Por Sérgio Moro Só saio daqui Com 100% De inocência E o maior prazer Será sair daqui E o Moro Entrar no meu lugar Declarou Na semana passada Na mesma entrevista Ele disse Que rejeita Se submeter a monitoramento Eletrônico Não sou pombo Para usar tornozeleira Justificou Se entrega Curisco Eu não me entrego Não Eu não sou Passarinho Pra vivê-la Na prisão Só me entrego Na morte De parábelo Na mão Na mão Se entrega Curisco Eu não me entrego Não Não me entrego A tenente Não me entrego A capitão Eu não sou Passarinho Pra viver Lá na prisão Só me entrego Na morte De parábelo Na mão Continuando aqui O Bernardo Melo Franco Como sempre A presidente do PT Endossou a estratégia De Lula Para muitos petistas Lula só tem a perder Com a radicalização Lula semilivre É mais perto De Lula livre Afirmou O ex-ministro Tarso Genco Outro dirigente Do partido Sustenta Que o ex-presidente Está se agarrando A uma estratégia Inconsequente Ao apostar tudo Numa decisão Favorável No Supremo A progressão Da pena Não é uma concessão É um direito O Lula Criou uma armadilha Para si mesmo Argumenta Tarso Genco Como outros petistas Ouvidos pela coluna Ele só aceitou Falar sobre anonimato Então não é o gênero Estão criando Um clima De fanatismo No partido Quem diz que o Lula Deve sair da cadeia É visto como traidor Isso é verdade Esse clima É inaceitável A opinião É livre Eu achava que a estratégia De Lula Estava errada Agora eu acho Que está correta Porque se ele aceitar O cena aberto Perderá o benefício Advindo da votação Da segunda instância Ele está Apostando Nisso Lula tem razão Hoje vejo Que Lula tem razão Bolsonaro indica Livros de torturadora Professora Diz o Globo O presidente Jair Bolsonaro Sugeriu Que um grupo De estudantes Transmitissem A professora A sugestão De leitura Da obra A Verdade Sufocada Escrita por Carlos Miliント O Torturador O episódio O episódio O episódio O episódio Deleu ontem Pela manhã Quando Bolsonaro Deixava o palácio Da Alvorada Morto em 2015 o coronel Ustra comandou o doicode em São Paulo, no auge da repressão da ditadura militar e foi condenado em segunda instância por tortura. O livro com as memórias dele já havia sido mencionado anteriormente por Bolsonaro como favorito para manter na cabeceira. No encontro informal com o presidente, um dos jovens mencionou uma professora e pediu que Bolsonaro mandasse um abraço para ela, sem dar mais detalhes. O presidente questionou se a docente era de esquerda e ouviu dos estudantes que ela é petista. Fala para ela ler o livro, a idade sufocada aí, só ler. Depois ela tira as conclusões, lá são fatos, não é blá 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 de esquerdista não, comentou Bolsonaro. Durante a conversa de seis minutos com apoiadores, Bolsonaro se dirigiu aos jornalistas que estavam no local apenas para comunicar que não consideria entrevista, ao contrário do que fez nos últimos meses. Que bom que vamos ficar sem entrevistas de Bolsonaro, eu acho ótimo não fazer entrevista com o Bolsonaro. Deixa ele falando sozinho, deixa ele falando só nas redes dele. Imprensa, gosto muito de vocês, mas tudo é deturpado. Quando vocês fizerem uma matéria real do que aconteceu lá na ONU, eu dou entrevista para vocês, tá ok? Um abraço aí. Acho que não vamos sentir falta nenhuma de entrevistas do Bolsonaro. Acho uma ótima ideia a imprensa não entrevistar Bolsonaro. O clima do dia é muito melhor quando não tem nenhuma frase do Bolsonaro no meio. É muito melhor. Se entrega a Curisco, eu não me entrego não, não me entrego a tenente, não me entrego a capitão, eu não sou passarinho pra vivê-la na prisão, só me entrego na morte de Parabelu na mão. Se entrega Lula, eu não me entrego não, não me entrego a Bolsonaro, não me entrego ao capitão, eu não sou passarinho pra vivê-la na prisão, só me entrego na morte de Parabelu na mão. Não, nada de surra, Sônia, pelo amor de Deus, sem nenhuma solução. Não é surrando que ele vai mudar de opinião, é conversando. É só o diálogo que muda opinião. Surrar, ele vai ficar com mais raiva ainda de você. Então, a surra não adianta nada. Você já viu surra corrigir alguma coisa? Não, a pessoa fica com mais ódio. Se entrega a Curisco, se entrega, seu Lula, eu não me entrego não. Não, não me entrego a Bolsonaro, não me entrego ao Sérgio Moro, não me entrego ao capitão. Eu não sou passarinho pra vivê-la na prisão, só me entrego na morte de Parabelu na mão. No cálculo petista, diz análise de Carolina Brígido. Mais importante do que voltar para casa é retornar às urnas. Na carta que divulgou ontem, Lula diz que não aceita barganhar seus direitos. Traduzindo, prefere continuar preso a ser transferido para o regime semiaberto, no qual poderia sair da cadeia para trabalhar durante o dia. O sonho de todo preso em regime fechado é obter uma condição mais branda para cumprir a pena. Lula é outro. Para ele, mais importante que circular pelas ruas é voltar às urnas. Lula está preso desde abril do ano passado. Com isso, começou a cumprir pena de prisão e de quebra ficou ineligível. A pena de Lula é oito anos, dez meses e vinte dias. Isso faz dele ineligível por todo esse período. Mais oito anos. O petista só conseguiria voltar às urnas antes de 2035 se essa condenação fosse anulada. E, claro, se não fosse condenado novamente por um tribunal de segunda instância. Segundo a lei da ficha limpa, ficam inelegíveis os condenados em decisão de órgão colegiado desde a condenação até o transcurso do prazo de oito anos após o cumprimento da pena. Em 2035, Lula terá 89 anos. A esperança de Lula mora no STF, que está para julgar recurso em que a defesa pede a nulidade de condenações da Lava Jato, com base na falta de isenção de Moro para conduzir os processos. O recurso é contra não apenas a condenação no caso do Triplex, mas também em outros. Na corte, há ministros inclinados a concordar com a defesa. A expectativa é que esse recurso seja julgado ainda este ano. Já no início da carta, Lula esclarece que está preocupado com o povo, ou melhor, com os eleitores. Aspas. Tudo que os procuradores da Lava Jato realmente deveriam fazer é pedir desculpas ao povo brasileiro, aos milhões de desempregados e à minha família, pelo mal que fizeram à democracia e à justiça. Escreveu Lula. É uma referência à última eleição, que foi impedido de disputar por ter sido preso pouco antes. A carta é, antes de tudo, uma forma de Lula insistir na tese de que foi perseguido injustamente. Com isso, quem sabe, conquiste parcela do eleitorado indignado com supostos abusos da Lava Jato. Em uma temporada de derrotas para os procuradores de Curitiba no STF, a defesa do petista aposta que o clima está favorável. Se entrega, Curisco, eu não me entrego, não. Não me entrego a Bolsonaro, não me entrego a capitão. Eu não sou passarinho para viver lá na prisão. Só me entrego na morte, na próxima eleição. Só me entrego na morte de Parabelo na mão. Se entrega, seu Lula, eu não me entrego, não. Não me entrego a Sérgio Moro, não me entrego ao capitão. Eu não sou passarinho para ter condenação. Eu não sou passarinho para viver lá na prisão. Se entrega, seu Lula, eu não me entrego, não. Não me entrego a Sérgio Moro, não me entrego a capitão. Eu não sou passarinho para viver lá na prisão. Não me entrego, porque daqui a pouco tem uma nova eleição. Lula tem razão. Lula tem razão. Vamos ver a Folha de São Paulo. A foto de capa da Folha mostra as comemorações da Revolução Chinesa. A Revolução Chinesa tem a minha idade. 70 anos. Xi Jinping deixa a cidade proibida para passar as tropas em revista no início das comemorações. Ontem eu vi diretamente da China a transmissão da festa. Não era uma festa militar, como acontece na Rússia, como aconteceu no Rio Sobeste. Era mais um parecido com o desfile de carnaval. Com carros alegóricos, com os chineses cantando, dançando, muito feliz e sem aquela coisa militar. Todo mundo rígido, como na Coreia do Norte. Não. Todo mundo cantando, sorrindo e música alegre. Foi isso que eu vi no desfile que comemora os 70 anos da Revolução Chinesa. 1949, o ano que eu nasci. se entrega, seu Lula, eu não me entrego, não. Se entrega, seu Lula, eu não me entrego, não. Não me entrego a Sérgio Moro, não me entrego ao capitão. Eu não sou o passarinho pra vivê-la na prisão. se entrega, seu Lula, eu não me entrego, não. Vamos ver o que diz aqui a Folha de São Paulo. Nada sobre o Lula, só a charge do Laerte. Olha que charge maravilhosa do Laerte. Esse é o Lula na prisão. Se entrega, seu Lula, eu não me entrego, não. Bolsonaro, acima de tudo, escreve Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada nesta segunda-feira, demonstrando mais uma vez de sabor com a imprensa. Gosto muito de vocês, mas quando fizerem uma matéria real sobre o que aconteceu, na ONU, eu volto a dar entrevista. Se limitou a dizer, não são meras palavras azedas ao vento. No fim de semana, o filhão que ele pretende empregar em Washington também teorizou sobre o problema do Brasil. Sim, no singular mesmo. Só há um problema no país pelo visto. E a imprensa, naturalmente, quem mais seria? Aspas. O problema do Brasil é que a gente elegeu um conservador sem ter uma universidade conservadora, um partido conservador organizado e, obviamente, uma imprensa conservadora de grande porte, disse Eduardo Bolsonaro ao Correio Brasiliense. para o deputado, a péssima imagem do Brasil lá fora se deve não ao governo, mas à mania da imprensa estrangeira de dar ouvidos aos seus correspondentes, aos grandes veículos de comunicação brasileiros. não pretendo falar do óbvio atentado histórico que é tratar simplesmente como conservador essa gosma que une preconceito, fanatismo, obscurantismo, autoritarismo, anti-intelectualismo, incultura, desinformação, delírio e tantas outras adoradas setas da humanidade. Atene-me à imprensa. Está em montagem a CNN Brasil, que alguns prevêm como bolsonarista. Seu principal investidor, o empresário Rubens Menin, nega. O tempo dirá. Todo autoproclamado jornalismo que se associa a esquerdismo, direitismo ou qualquer espécie de governo deve ser chamado pelo nome. Militância, propaganda, Os bolsonaros procuram uma imprensa para chamar de sua, demonstrando não estarem satisfeitos com o alcance do atual cordão dos chapas brancas, cúpulas de SBT, Record e outros integrantes da sempre laboriosa rede de aduladores. O consolo é que mesmo na sinistra hipótese de obterem sucesso, conseguirão para chamar de sua algo que será qualquer coisa, jamais imprensa. Imprensa. Se entrega, seu Lula, eu não me entrego, não, não me entrego a Sérgio Moro, não me entrego ao capitão, eu não sou passarinho para viver lá da prisão, eu tenho, eu quero disputar para a minha próxima eleição. Coisa de louco, escreve Helio Schwarzman. Às vezes, um charuto é apenas um charuto. A declaração de Janot, de que quase disparou um tiro contra o ministro Gilmar Mendes, é tão maluca e está tão fora da curva que não deve, a meu ver, ser tratada como sintoma de agravamento de uma suposta crise institucional. O plano homicida de Janot envolve aspectos tão pessoais que não me parece plausível explicá-lo apenas como resultado de exacerbações políticas ou de uma polarização crescente entre o Ministério Público e o Judiciário. Não foi, afinal, uma tese jurídica que pôs o antigo chefe do Parquet em rota de colisão com o magistrado mas uma escalada de intrigas e falatórios que não poupou nem cônjuges na linguagem peculiar de Sérgio Moro e filhos. Podemos, no máximo, especular sobre os motivos para a confissão tardia do ex-PGR e eles vão de um esforço para promover seu livro de memórias até preparação para disputar um cargo eletivo. Um homem que quase matou Gilmar Mendes encontraria um eleitorado cativo. Será? Não podemos nem mesmo descartar a possibilidade de que Janot tenha sido acometido por algum transtorno psiquiátrico como a síndrome de Korsakoff hipótese em que o fato narrado pode nem ter ocorrido. Agora que Janot já teve sua arma prendida o que mais me preocupa é a mão pesada e pouco republicana com que o STF age contra todos aqueles que desafiam algum de seus membros mesmo que dentro dos limites das liberdades constitucionais. Fantasiar com o crime afinal não é crime. Revelar essa fantasia pode até ser coisa de doido mas tampouco é um delito. Chos de Locke Janot o senhor me prometeu me dar um tiro até agora não me deu já faz dois anos que isto se passar e até hoje esse tiro não chegar paciência Janot Juca Kifuri escreve e não é sobre o futebol reconheça-se a grandeza de se recusar a ser solto se eu fosse filho de Lula escreve Juca Kifuri se eu fosse filho de Lula irmão dele seu neto bisneto pai mãe mulher ou namorada gostaria de ver o livre nas condições que lhe oferece se fosse amigo de Lula também tanto quanto o cirulista fosse namorada diga-se discorda como não sou nenhuma das alternativas anteriores e não sei o que é melhor para ele deixo aqui apenas o testemunho de quem gosta de Lula há na imprensa quem chame de Salavip o cubículo em que ele está preso há quase um ano e meio estive lá e posso garantir enlouqueceria em três meses no espaço claustrofóbico em que se encontra os mesmos comunicadores veem razões menores em sua recusa de sair do cárcere como se porque logo mais terá de voltar em nova condenação Lula estaria apenas jogando para a torcida segundo o desencreto incapazes de reconhecer a grandeza do gesto de alguém que por indignação por se considerar injustiçado diz que não é pombo correio para usar tornozeleira eletrônica e se recusa a ser solto a não ser inocentado neste país de Silvérios e Palocis a cafajestagem tem espaço na mídia para gente tão pequena incapaz de aceitar o tamanho do adversário a história será inclemente com tais formadores de opinião basta olhar para trás e ver ao contrário como está nela o advogado Sobral Pinto que apesar de ser católico fervoroso a ponto de ir à missa diariamente defendeu o líder comunista Luiz Carlos Prestes e nem se trata de exigir generosidade de quem quer que seja apenas caráter caráter para não ser covarde ao xingar alguém preso lição ensinada pelo jornalista João Saldanha quando Bicheiro Castor de Andrade foi para a prisão tempos depois de ter invadido seu programa na televisão e ameaçado matá-lo provocado por colegas da mesa de debates para criticar Castor Saldanha respondeu que não falaria de quem não poderia se defender ora não reconhecer dignidade na recusa de Lula comportamento de pequenez sem tamanho com perdão da aparente contradição vivemos tempos tão sombrios que há quem defenda a colossal Fernanda Montenegro ou quem cogite não assinar o prêmio Camões para Chico Buarque de Holanda embora ele deva preferir o diploma só com a assinatura do presidente português esses tem a mesma formação dos que se dirige a Lula como o presidiário como provavelmente fariam em relação a Nelson Mandela se fossem jornalistas na África do Sul não não há comparação entre Mandela e Lula só o registro de comportamentos abjetos típicos da falta de espinha dorsal nada impede que amanhã Lula resolva ceder aos apelos dos seus e nem por isso daqui será retirada uma linha sequer porque não se deve exigir heroísmo com pescoço alheio e ninguém melhor que ele para saber o que fazer com o seu a pretensão destas linhas se limita a reforçar o direito a dúvida sobre a justiça da sentença dada a reação do sentenciado e mais reconhecer a raridade do gesto algo jamais visto no Brasil que está no mundo discordo mas aceito as opiniões dos que o tem como culpado e querem vê-lo morrer na prisão e na prisão comum entendo os que intoxicados pela parcialidade elevaram juízes e procuradores a santos mesmo que não passem do que as conversas publicadas pelo Intercept Brasil revelam repilo a falta de caráter a linguagem chula e a desonestidade dos que sabem como a carapuça lhes cabe e termino como Sobral Pinto pedindo a eles a lei de proteção aos animais com todo respeito bom o Juca Kifuri não opinou mas na minha opinião vou repetir Lula tem razão se ele aceitar o semiaberto poderá perder a liberdade plena como a liberdade depois da prisão em segunda instância se entrega por isco eu não me entrego não não me entrego a Bolsonaro não me entrego ao capitão eu não sou passarinho pra viver lá na prisão só me entrego na morte com parabelu na mão a distribuição irregular do rumoroso livro de Rodrigo Janot em grupos de Whatsapp provocou uma corrida de advogados e políticos que ainda não ao livro que ainda não foi lançado muitos já encontraram material para incrementar atos contra a Lava Jato e a delação da JBS integrantes do PT por exemplo querem anexar o capítulo 15 intitulado objeto de desejo chamado Lula a ação que o ex-presidente move na ONU contra os métodos dos investigadores que o levaram à prisão nesse trecho da obra Janot afirma que foi pressionado por integrantes da força-tarefa da Lava Jato de Curitiba a sobrepor investigações contra Lula a de outros alvos da operação para dar força à denúncia do caso Triplex um dos conselheiros jurídicos de Lula diz que o relato é um exemplo cristalino da obsessão da Lava Jato por Lula segundo ele basta traduzir o capítulo para o inglês e enviar à ONU com indicação vejam o que diz o próprio procurador-geral da república dos fatos da época agora em livro de memórias advogados e delatados pela JBS também reviraram o livro de Janot eles já descobriram por exemplo que o ex-procurador-geral admite na obra ter recebido as gravações feitas por Joesley para conseguir o acordo de delação antes do que consta em documento oficial a PGR registrou ter recebido áudios a 7 de abril de 2017 Janot em seu livro narra um cronograma diferente ele conta que logo após ouvir as gravações foi ao supremo e disse a Edson Fachin relator da Lava Jato o que tinha em mãos mas ele descrede que deixou com o ministro uma cópia das conversas que tinha até então um ou dois dias depois disso escreve Janot no livro ele teria voltado a Fachin para dizer que seria necessário de flagrar ações controladas em parceria com a PF e que precisaria do aval do STF só então registra o pré-acordo de colaboração foi firmado pelo conteúdo o livro tem sido chamado por juízes de delação premiada é o livro é o nome é o é o epícipe é o resumo do livro de Rodrigo Janot confiante Joyce Hasselman ampliou os argumentos para defender sua candidatura à prefeitura de São Paulo a deputada enfrenta resistência de parte do partido que não a quer na eleição ano que vem não posso permitir que uma birra de meia dúzia de gatos pingados jogue a prefeitura de São Paulo nas mãos da esquerda se a esquerda vencer na maior cidade do país certamente haverá pavimentação para que ela volte ao cenário nacional que bom se isso acontecer né Joyce Hasselman e essa direita xenófoba homicida saia do poder força tarefa muda conduta ao pedir progressão de regime para a petista bom já está claro para mim que Lula tem razão vou ler de novo a notinha da Mônica Berga que explica porque Lula tem razão e que me fez mudar de opinião fora o sítio do Triplex tem o negócio do terreno do Instituto Lula que é bobagem o negócio dos aviões gripe que é bobagem é tudo bobagem tanto o sítio como o Triplex é tudo besteira e os outros três mais besteira ainda escuta a nota da Mônica Berga o presidente do STF Dias Toffoli pode colocar em pauta nas próximas semanas o julgamento da prisão de condenados depois de julgamentos em segunda instância em discussões com colegas ele sinaliza que a data pode ser anunciada em breve a decisão pode beneficiar Lula caso ele não saia da carceragem antes de ela ser tomada a decisão pode beneficiar Lula caso ele não saia da carceragem antes de ela ser tomada o voto de Rosa Weber é mistério mas os questionamentos da ministra sobre o momento em que o tema entrará em debate estão sendo lidos como concordância com a tese de que a prisão em segunda instância é ilegal por isso Lula tem razão em não aceitar o semiaberto e há exemplos de recusa de semiaberto a justiça do Rio decidiu na semana passada que um preso passasse para o regime semiaberto mesmo contra a vontade dele a defensoria pública já recorreu a progressão de pena é um direito não é uma obrigação diz o advogado Leonardo Rosa Mello da Cunha não é raro diz presos recusarem o benefício como Lula sinaliza que fará como Lula aliás já fez e com toda razão se entrega seu Lula eu não me entrego não não me entrego a Sérgio Moro não me entrego a capitão eu não sou passarinho para viver lá na prisão eu quero ficar livre para a próxima eleição se entrega seu Lula eu não me entrego não não me entrego a Sérgio Moro não me entrego a capitão eu não sou eu não sou passarinho para vivê-la na prisão não me entrego porque eu quero disputar a eleição muito obrigado a todos por assistir é o primeiro programa de hoje a TV sou Nick até a próxima logo mais à tarde conto com vocês tchau até lá se entrega seu Lula eu não me entrego e aí eu não me entrego eu não me entrego